Música Tipo cinturinha aqui na rua com o GG gigante Sou a mulher melancia que me bola todo instante Tipo cinturinha aqui na rua com o GG gigante Sou a mulher melancia que me bola todo instante A velocidade 5 que se vem para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Daí, 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 daí. A velocidade sem. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. A velocidade sem. Vai. 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 Vai.